Vai filhão! Vem aprovado aqui não, vem aprovado aqui não, vem pro filho, vem pro filho! Humilhei, te humilhei, eu fui ensaboado, humilhei. É o BOF! Já avisei que vai dar merda isso. Fica, fica safe, fica safe. Não dá, não dá, o load já era, o load já era, vambora, vambora, tá quieto, vambora, vambora. Cagão, sem exceção. É um time T, rapaziada. 1 2 3 Menino, qual cidade é essa Júnior? Minha Nossa Senhora, por que tudo com essa velocidade ficou vindo nesse carro, hein Júnior? Botou o pelado, tá aqui, botou o pelado. É rapaziada, Nandão tá aqui, realizando um, né, ô cara, pra quem me acompanha e sabe. Bicho piruleta! Bicho piruleta! Ok, vamos embora. Mas tá aqui da mãe. Entendeu? Embaia de mim, embaixo de mim. Na porta. Ok. Bora do show, porra! Não, não. Finaliza lá não. Porra, pb. Tem chá ainda? Não, eu ligo errado, moço Tá ok? Não, não conheço Não, não conheço Não conheço Ai, voltei o dedo rápido no GPG Ai, pô Ninguém mata, é 100 reais Aí, que é o dedo? É o dedo, é o dedo Não sei se ele tá aí Pulei, pulei, pulei É o dedo É o dedo É o dedo É o dedo, velho É o dedo É o dedo Vai, escutou Vai, joga Não, não, não É o dedo É o dedo É o dedo Tá, vamos Estou sentindo uma 3 Get over here Eita E aí Ah, entendi. É ele mesmo, cara. Babou o Nandão. Não sei. É ele mesmo, é o Tony Boy? Foi, foi, foi. Eu dei um tiro de HS no cara e não foi, velho. Eu acho, mano. Ele radiona não, não. O leão vai dizer assim, toma, Tony. Toma, Tony. Vai, vai, mamã. Vete o leão, mamã, vai. Ah, Tony. Fala do caderno. Fala do caderno. Fala do caderno. Bom dia, rapaziada. Bom dia pra quem tá equipado. Boa tarde. Rapaziada, live on aqui na figurinha. Bala o PS4. O PS5, desculpa, o PS4. A rifle do PS5 tá voando aí. Cola, cola, cola. Arré, arré, arré. Vai, vai. Vai, vai. Eita, boa. Não, xarope, eu não quero. Alô. Cadê os bravos? Salve, Léo. Bora. Bora que bora, rapaziada. Dedo no like. Cadê os bravos? Cadê os bravos? Eita, o volume disso aqui. Alô. Bora que bora, hein, rapaziada. Não, não quero. Bota ali. Leva pra nós tudo. Derrubar aí. Bora, rapaziada. Boa noite, bom dia, boa tarde. Ai, então tá gripado. E aí, Baru. Fala, Cassiano. Oi, aí, Sidney. Boca dele lente. Tem vindo. Não tem figurinha pra teu cara ainda não. É que o papo é esse. E aí, Márcio. Rapaziada, deu no like. Rapaziada, cadê o do compartilhamento? Ninguém compartilhou, ninguém deixou o like. Vocês querem me dar um vlog assim, né? Bora. Bora, meu querido. Ô, Maleric. Obrigado. Ô, Maleric. Toda vez que eu vejo o teu nome, eu lembro do filme do Tom Cruise lá. Como é que é o nome? Como é que é o nome? Top Gun. Toda vez. Muito bom aquele filme. Salve, Márcio. Ô, Bravo. Fala, Michel. Boa tarde, Nando. Caiu o pico pra você ontem? Sim. Na hora, né, ouvintão. Bah, obrigado, tá, meu querido? Um beijo no teu coração. Obrigado, tá? Até vou botar de novo aqui pra ti, ó. Ó. Obrigado, Everton. Obrigado. Obrigado, Everton. Obrigado. Obrigado, rapaziada, pelo apoio. Tamo junto, hein. Ló, 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 ló. Tô gripado, rapaziada. Salvamo, hein. Salvamo, hein, galera. O que que eu tô esperando o BMW 2? Que bombe. Que bombe. Primeiro do dia é essa primeira, hã? Hoje a live tem mais curta. Hoje a live tem mais curta. Até duas horas só, tá, rapaziada? Só até duas horas de live. Nandão tá resolvendo o BO do carro lá. O carro do Nandão foi vendido, rapaziada. Vendi meu carro. Agora tem que entrar em outro. Capé não dá. Lá, 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 lá. Eu espero que seja real Se a vida se tornará Just give your faith And turn us for the fountain Time is off the answer They're not running through our core Best do not feel sorry when it's over I will be degraded Could you ever see me fall And I'll tell you It's a little 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 Salve Bom que resolveu Não, resolveu não Agora tem que comprar outro, né? E aí tio Oi tio, até vi ali Eu ia falar contigo, né? Vê o carro, esse carro aqui, né? Carro do Teto Solari Pai, é até ali onde Na tua loja ali, tio Não sei se o tio conhece esse carro aí O que o tio acha Aquela coisa toda Eu não entendo Eu queria que alguém fosse comigo Bora Salve, Cristiano Não, vendi, né? Rapaziada Vendi pra não me incomodar, né? Vendi pra não me incomodando, né? Rapaziada Eu quero comprar um carro Agora vou comprar o carro que eu quero Ah, não Vou voltar aqui 150 de ping Não dá não Bora aqui, bora GG É na próxima, rapaziada Tá com 150 de ping Vou procurar mais uma Levou o que? Um key? Não, o cara Foi o mesmo que me Me vendeu Comprou de volta Falei não, não Só vamos aí, rapaziada Aí não adianta Não adianta, rapaziada O cara perde dinheiro Mas não vai perder a paz, né? O que vocês acham? O cara perde o dinheiro Mas não perde a paz, né? O que vocês acham, rapaziada Sobre isso? Salve, meu querido Evandro Boca de leite Ah, pode que Pode que dê Não, é foda isso aí, cara É foda, cara É foda isso aí, rapaziada Ah Joga com o seu irmão Ele tá on Cara, eu tô no Discord aqui Se ele quiser colar Deixa eu mandar uma mensagem Pra ele aqui Deixa eu mandar uma mensagem Pra Felipe aqui Deixa eu mandar uma mensagem Pra Felipe aqui, rapaziada Achou, CBR Salve, meu querido Só vou aqui Boa Aqui, ó Aqui, ó Exclamação Zap Salve Liberato E aí, meu querido Aqui, ó Exclamação Zap, ó Bora que bora, hein, turma Achamos um servidor BR Graças a Deus Aqui, ó Quem puder ajudar o Nandão É, rapaziada O Nandão agradece de coração, tá E obrigado pela Pela moral de todos vocês, hein Tamo que tamo, tá, rapaziada Vamos que vamos Cadê? Aqui, ó Vou botar o link na tela aqui, tá Ó Mandei aqui, ó Mandei aqui, ó Esse aqui, ó Rapaziada Já estamos em 60%, hein É, tem que Isso aí tem que cuidar, né Não pode ficar assim Eu penso nisso, sabia, Evandro? Só vamos, hein, turma Bora Bora, rapaziada E aí, Jefferson Rapaziada Vamos que vamos Primeira play aqui Primeira play da noite Do dia, da manhã, da tarde Boa noite, Claudio Boa noite Tota, 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 tó, 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 tó Não, não, tá vendo de pegar a nave Tá na mão já aqui agora Vendi, tô com dinheiro Tô com dinheiro, Fabrício É que eu tô... Ai, Fabrício, nem eu sei o que eu quero Na real Eu queria um Civic com teto, mas aí o Civic com teto Solar é setenta e poucos mil Aí eu vi um Civic top O cara, o preço top, se não tem um multimídia Automático, caramelo, por dentro que nem eu quero Mas é daquela cor que começa Com P, tá ligado, Fabrício Não pode falar, mas daí suja demais Eu tô meio assim também Aí eu criei um Cruze Mas daí o Cruze eu criei com teto solar E... E... Com teto solar e... Mas daí não tem, difícil de achar Então tô naquela O Civic que eu queria, os caras não quiserem me dar Os caras não quiserem me dar desconto Por causa de dois mil e ele também não quis comprar Porque eu não tenho Então tá naquela situação, sabe? Aí é foda Eu também, eu queria um Cruze Tinha um sedã, mas tem que ter teto solar 2014, aí eu tinha um por 65 É nave demais, né? Onde... Mas o Civic é melhor de vender, né? PS5 é melhor que o PC? Não Depende do PC sim, né? Mas em geral não PC é melhor Sabe? Eu tô com o dinheiro na mão agora O Felipe vai emprestar o nome dele Que eu vou financiar um pouquinho, né? No nome dele Aí eu tô naquela... No sedã, então é o hatch Então hatch Sabe? Eu quero um... Eu quero um teto solar Aí o cara fica naquela qual E aí? Corola... Também gosto, mas é muito caro, né? Não tem como não Sai fora demais do orçamento, Léo E eu prefiro o Civic Na real, Corola eu acho bala Mas eu ainda prefiro o Civic Mais esportivo, assim O interior do... Vai dar zero de entrada? Não Vou dar 50k quase Ah, eu vendi mais barato Pra não me incomodar, né, Baru? A Fibre número 48 Eu peguei 43 Do jeito que tava, assim Azar Porque daí eu pego o dinheiro a vir A vista e daí eu faço o preço Pra comprar os outros também, né? Porque daí eu chego lá no cara E falo Olha, eu quero comprar esses Civic 68 mil A vista A vista não Porque eu vou financiar um pouco No nome do Felipe, mas É a vista, né, irmão? A Audi SE não dá, né, cara? Esse carro aí é pica no rabo, né? Esse carro aí é pica no toba, né? Esses carro aí é pica no buchoco Não, não vou Não, eu só compro e depois eu levar na oficina Não quer SUV? Muito caro Muito caro, né, Léo? O SUV Eu quero um carro mais esportivo, assim É que não adianta, rapaziada É que eu acho vários carros massa Só que O Civic por dentro não tem como, cara Sabe? O Civic por dentro, ele É o mais top de todos Não tem Não tem como Corolla é bala, tudo Mas o Civic por dentro não tem Não tem outro carro, tá ligado? O Corolla é bala, não é? Mas vai falar que um Corolla é mais bala Do que um Civic por dentro? Nunca Jeta, podia ter pego Não, jeta é pica no toba Jeta é pica no... Não, não dá, não dá Esses carros aí é... É pica Esses carros aí é pica no jubileu É pica no bioco Rapaziada, deu no like Não curte focos Pra caralho, mas o... O Fox automático é aquele câmbio que incomoda Também não dá Golpeira, brabo Brabo É Tem como não Bora Ô, Rogerinho 15, obrigado Oi Obrigado É É É Não, não tem Acalma, vai te, Rogerinho Meu sonho Polo é bom Quer vender o teu, Clandemir? Tu quer vender o teu polo? Tô com gripe É, eu quero o cívico, não adianta Não Eu queria um Corolla, Léo Eu vou ser sincero contigo Eu queria um Corolla Mas o Corolla que eu queria Tem que ser 2013, 2014 Que já é o último modelo Aquele outro eu não queria Mas o problema é que esse Corolla Desse modelo aí O mais barato é 80 mil, 90 mil E daí como eu vou comprar um carro desse? Não tem como Tá louco Já nem podia comprar o Civic E o Civic É 2014, 68 Esse Automático e pá Tudo É É É É É A STG e a PPS Entendeu? Eu queria Só que não tem como, né, Léo Tem que O Civic eu queria com o teto solar Mas o problema é que Deia 10 mil a mais Por causa do teto solar Não tem que resfriar as lâmpadas Mas é que não é massa Um Civic com o teto solar Cubra uma areia Meu pai Já está chegando Marcando nova zona segura Não Eu também acho Não, mas com certeza Não O Tempra O Civic por dentro Não tem como, rapaziada É É O Civic por dentro É pra matar o pai Rapaziada Dê no like Dê no compartilhamento Quer não deixar o like É corno aí Ai, não abriu Só um pouquinho, rapaziada Se eu morrer aqui Faz parte Eu vou mostrar Qual que são as opções, tá? Depois dessa play Eu vou mostrar Qual que são as opções Eita Eu vou mostrar Golfão 2013 É bala Pra ser o Golf Tem que ser o último modelo Não o sapão O último Pra mim Pra me pegar um Golf Tem que ser o último modelo Que é o que eu acho mais bonito Vai baixar? Não, pode ser Pode ser, mano É Isso Eu vou mostrar A gente lá, hein? É massa a mineralização, não é? Será que eu tive que esse é econômico 1.8, rapaziada? Será que é econômico? Aí não é um Uno que vai fazer 20 mil litros e mais... Nossa, que travadeira. Dedada. Eu tive que esse é econômico. É, comparado aos outros, não é? Depois dessa play aqui eu vou mostrar as opções. Rapaziada, dê no like, hein? Ah, é, é. O que é louco, né? É só assim que o cara mata e é só assim que o cara morre. E aí melhorou um pouco. Melhorei um pouco. Eu tive um Jetta 2014 branco, interna caramelo, salve demais. Nada... O cara só mata e morre assim, né? Que doideira, né? Se você vencer essa luta, volta... Jetta é nave muito, mas incomoda demais, né, rapaziada? Não tem como, não. Vença essa briga. O cara... O cara bangou, ferrou, pode largar o controle, Will. Ei... O cara foi bangado, pode largar o controle. Pode largar. Pode largar. Pode largar o controle. A bomba, nébula 5, foi armada. Desonação da bomba, nébula 5, iminente. Já está bem, nova zona segura destacada. Mas o TSA, mano, não, é o TSI que eu ia pegar. Esses carros aí é pica, rapaziada. Se chega a estourar uma turbina é mais de 10 mil, rapaziada. E quem é que vai comprar um carro turbo para não dar no bucho? Ah, não, não, vou comprar um Jetta TSI. É pra comprar uma CB1000 e não acelerar, rapaziada. Não tem como, irmão. A matemática não fecha, sacou? Bante inimigo ativo. Olha aí, ó. Estunando é um leão. Estunando é um leão. Sem stunar é um gatinho. É, tá certo. Eu sou um leão, mas é só quando eu esturno. E se eu não esturnar, eu sou um gatinho. Ai, miau. É. Tá aí a prova, viva. Ai, eu sou um leão, mas é só quando eu esturno. Se eu não estudar, eu sou um miauzinho. Ai, miau. Né, miau. Né, miau. É um gatinho. É um gatinho. Bora. A zona da Rébola 5 tá limpa. A área tá segura. A área tá segura. Tá, beleza, Bruce. Show de bom. Vou entrar uma coisa, eu te mando, hein? De pouco tá certo. Não, porque ele pelo 70, ele podia ficar. Isso faz 75, mas podia pagar por fora ou essa também, né? Mas ele não quer. Show. Tá, mas eu com ele, qualquer coisa. Se ele se interessar, 75, ele faz. E quiser pagar os 5 por fora, vai fazer também. Ele faz 75, é o mínimo que você pode fazer. Falou que se lá olhar o carro, você não vai te atender. É um carro novo. O vidro, tu achar o outro igual. Ele me falando, né? Se eu fizer algo, ele te pega. Ele te leva lá em Nova Harte na revenda ali. E o 5 mil pode pagar por fora. Não, 75, rapaziada, 2013 branco com teto solar. Não dá, não dá. Não dá. O cara quer me vender carro. Foi eu falar que eu tinha vendido o meu carro, que eu tava com o dinheiro na mão. O bagulho parece formiga agora, né? Todo mundo quer o dinheiro do Nandão. Todo mundo quer o dinheiro do Nandão. Obrigado, hein? Cara, tem um carro muito bom na Play. Mas é com o dente solar, Maico. É o top. Com o dente solar tudo. Entendeu, Maico? É o brabo. Não, não. Campeonando não, cara. Campeonando não. Não, não. Vamos... Campeonando não. Campeonando não, cara. Só porque aí, né? Joguei o Vant pra te matar. Vant sem combustível. Voltando pra... Vant tapindo. 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 Opa! Será que ele pegou o do que dele? Não, né? Tendo like rapaziada, quem não deixa o like é corno. Cara, tem pouca gente que viu o que que tá acontecendo, cara. Deve ter um cara muito bravo na partida aí. Mais detalhados. Band, iniciando o voo. O cara está chegando, marcando nova zona segura. Bunch sem combustível, voltando para reabastecer. Reca de armamento a caminho. Entre o Cruze e o Civic, rapaziada. Cruze 2014, 65 mil. E um Civic 2014 também, 67 mil. E aí? E aí, o Civic ou o Cruze? Os dois automático. Os dois banco de couro. E aí? Cruze, Civic. Tem um Civic que preferiu o Cruze. Ah, mas é porque tu quer o outro, né? Compre meu Fox Titanium, se teu Focus é automático, é pica no rabo, né? Depois eu vou mostrar as opções aqui, rapaziada. No valor ali, tá? No valor. Cruze disse que é beberrão, mas eu mando pouco. Não muda muito não, irmão. Pra mim, gasolina... Vou mostrar as opções dentro do like, tá? Eu tenho um Polo, ô Gustavão. Até queria um Polo que vai vender o teu. Hein? Tá vendendo o teu, Gustavo? Gustavo, tem um Polo. NaREE 17, só vai andar com no bão. Não passa as opções no campo? Não passa mais, hein? Que! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Mano, os caras não dão a cara, eles não procuram o jogo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rapaziada, dê no like, dê no like. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus, chegando o cara ali há muito. Tchau, tchau. 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 Bora rapaziada Dê no like Rapaziada Quem quiser ajudar o Nandão O Nandão está fazendo uma ação De um PS5 Quem quiser ajudar o Nandão Já foi mais de 60% dos números Aqui Está aqui rapaziada Clicar nesse link Vou mostrar as opções Agora da nave Dê no like Vou mostrar as opções Vamos ver se vocês decidem comigo O que vocês acham Tudo dentro das minhas possibilidades Aqui vocês sabem que Vocês sabem que aqui a live A gente bate papo Vocês sabem que aqui é real O bagulho Vocês sabem que aqui a gente troca ideia E vocês sabem que aqui a gente Aqui a gente troca ideia A gente Tá ligado Tudo aqui é por causa de vocês Rapaziada Tudo aqui é por causa de vocês Não é A gente brinca E tudo Mas tudo aquilo Tudo que eu conquistei Tudo que hoje Do jeito que a gente está É graças a vocês Rapaziada A gente brinca aqui Mas Aqui Tá Vamos lá Deixa eu ver Aham Tá A gente brinca aqui Mas tudo aqui é Tudo é Por causa de vocês Né rapaziada Nada disso seria possível Então tá rapaziada As opções são essas Ó Ó Só um pouquinho Vou botar aqui Aqui ó Rapaziada Vamos lá Essa aqui é uma opção Tá É 2012 Tá com 138 km Tem teto solar É automático Todos são automático 69 Esse aqui é uma opção Outra opção Tem esse cruze aqui É 65 A 2014 65 2014 Esse aqui E tem qual Esse Civic aqui Aí é 75 É 2013 Com teto solar Mas é 75 E eu não tenho 75 Né E daí tem esse aqui ó Que é o que eu me interessei mais É o que mais em conta Só que eu não gosto dessa cor Né Porque é uma cor que suja Sendo que eu sou um cara cuidadoso Mas amanhã fácil 2014 Esse aqui Ó o chuchu 2014 Esse aqui né O cara me faz A central multimídia Abraba Baita de central Só uma central Dessa que é uns 3 contas Tem com 100.000 km O carro pelo visto aqui Bem filé né Não tem que ver Tá né Todos esses 4 pneus novos Tem 100.000 km Esse aqui é mais ou menos 67 pila Entendeu É mais barato de todos E que mais barato não Mas né É o que Aquelas são as opções Obrigado Alex Obrigado pelo compartilhamento O GG na primeira já Rapaziada Dê no like hein Quem puder ajudar o Nandão aí Rapaziada Exclamação É não É por ali Bora rapaziada Deu no like Oh Alex Boa Primeira play Deu o GG Obrigado hein Alex Obrigado aí Pelas 50 Rapaziada Tudo isso aqui É graças a vocês né Salve Linniker Joga muito sim Comedo de manhã A parte da noite Olha o cara Não quer atentar né mano Tietato não quer Acho que tu quer Me mamar Isso sim né Não vei Sim velho Sim Se tu não fosse Gente boa Eu ia falar Pra tu pegar Um Jack Motors Não Falando sério Rapaziada Tem essas opções Bande inimigo ativo Bora, rapaziada Dendo like, hein, que não deixa o like é corno Não curte corola, curto Mas é muito caro, né, Willian Bora, bora de cívico, é Não sei, não sei Muito caro, né, o corolão Cruze muito beberrão, é, os caras falam Anda, filho, olha Não anda, mas vou lá do lado Esperar virar esse ano, mas daí eu ando a pedra até o final do ano, daí Mas daí eu ando a pedra, aí, como é que eu faço, daí Como é que eu levo a mulher aqui no colégio Como é que eu levo Como é que eu vou em dia de chuva Como é que eu faço, daí Se o Nando tá reclamando que é caro, imagina nós Como assim Não entendi Tava rodando de moto e tomando café Vai de Uber? Ah, embaçado, né Algo da caçada é identificado A gente vai resolver rápido Ai, mano Te chamou de rico, mas como assim, cara? Não, rapaziada Rapaziada, eu tenho... Deixa eu ver... Eita Eu tenho... Eu vou fazer 35 anos, rapaziada Eu guardei sei lá quantos anos Não, rapaziada Tá, vocês querem saber como é que eu vou pagar esse carro aí, rapaziada? Vocês querem que eu fale mesmo? Querem que eu fale mesmo como é que eu vou pagar? Na moralzinha mesmo Não é verdade? Salve, Tarik Você que tem bastante dinheiro Com bastante dinheiro Tu é louco Na mamada Não, não Falando sério, cara Falando sério mesmo Cara, o carro daquele ali é 60 e poucos mil, correto? Cara, o meu carro Meu carro 45, correto? 65 Vai faltar uns 65 68 Então, 45, 55 65 Vai faltar uns 20 mil, né? Eu vou financiar o nome do Felipe, cara O Felipe vai me pensar o nome dele E daí deu um jurinho, tipo De 25 mil que eu vou financiar Eu vou pagar 5 mil de juros E a mulher que vai pagar ainda Não é, rapaziada Que o cara É que o cara O cara tem que se programar, né? Eu tô a vida inteira guardando dinheiro Com 35 anos Imagina 35 anos Você é louco, homem O que foi com o carro? Eu vou comprar outro Eu quero comprar um Civic Mas eu vou financiar, tá ligado? Eu vou financiar, rapaziada Não viaja Não tenho Se não fossem vocês, rapaziada Não tá podido Não tenho vergonha de falar, não Ué Você é da família Quer que tenha muito dinheiro Quem dera Quem tem muito dinheiro é o Felipe É, pô Já vai cagar o nome do Felipão? Ah, não Não vou, né, Fábio Porque Imagina Eu vou financiar, sei lá Uns 15 mil No nome do Felipe Capaz que eu vou perder Queria perder um carro de 60, 70 mil Quase, quase de 15, né? Opa Vai pagar o carro jogando COD? Tem coisa melhor? Não Não existe A moto eu paguei jogando COD A CBR eu paguei jogando COD Posso falar isso Pode Posso encher a boca de leite pra falar A CB1000 Paguei jogando COD Eu tô pagando, na verdade, né? Mas foi do COD O Civicão vai ser do COD Tudo do COD Na verdade, o COD em si não Dá live Por isso que eu não Por isso que eu reclamei um pouquinho do jogo Ele vai querer emprestado Mas eu empresto pra ele Eu já falei pro Felipe Eu já disse isso aí mil vezes pra ele O Felipe tá com a carteira vencida, tá ligado? Eu falei, Felipe Tu renova tua carteira lá Tu não precisa nem comprar carro, cara Tu empresta o que tu quiser Ele sabe Nunca fui apegado nisso Nunca fui apegado nisso Nunca fui apegado em carro Pega um jeto Na, eita Toma abrir Toma a ir Toma a ir Toma a ir Jato não dá rapaziada E até pica no toba Meu Deus, irmão, tô... Tá só por Jeová, né? Tá só por Jesus Cristo Procede, Bruno Procede A noite mais cara do Felipe Procede Aquela noite o Felipe gastou Eu fiz ele pagar o IPVA do carro Que ia vencer Eu fiz ele pagar 1.500 Tá ligado? Eu fiz o Felipe pagar o IPVA 1.500 Foi só o IPVA 1.300 Foi só o IPVA O que mais eu fiz? Claro, que nem quebrou o para-choque Eu não botei o para-choque no novo Eu reformei aquele, né? O certo é eu botar o novo Mas coitado do Felipe, né? Passava por uma situação muito complicada na vida, né? Ele pagou o IPVA E daí retocar o para-choque Trocar uma beleta que entortou embaixo Do lado da roda Um bagulho assim com estrelete Sei lá o nome Aí fiz o Felipe De vez que quebrou os engates do farol Não quebrou o farol, né? Como o para-choque subiu Quebrou os engates do farol, né? O certo era o Nandão botar um farol novo, né? Não, Nandão Mandou recondicionar os farol Os engates, beleza Mas eu poupei do Filipão também, né? E daí já aproveitei Pintei as rodinhas de grafite Que nem eu gostava O Felipe deve ter gastado Uns 3, 4 mil aquela noite Tá ligado? E gastou 4 contas E não bombeou ninguém A noite mais cara do Felipe A noite mais cara do Felipe Nunca mais me esqueço Nunca mais me esqueço A noite mais cara Eu ainda tava com o tanque cheio ainda Tinha enchido o tanque Porque Eu ia trabalhar a noite inteira E no outro dia eu ia pra praia Ou sei lá o que que eu ia fazer Tá ligado? Não, olha só Olha só Olha só Olha como é que tinha sido Opa Tá Olha É, bagulho assim Sim Nossa O que é que o Felipe Ele fechava a casa Não sei Noturno de lazer Ah, o Felipe se fodeu Aquele dia Coitado É, o Felipe aquela noite Gastou uns 4 contas Rapaziada Eu não sei Que foi 4 contas Foi Tá, vocês querem que eu conto a história Eu vou contar Vou contar Vou contar Seguinte, ó Eu vou contar Vou parar aqui Vou contar Peraí Vou pegar o balão Vou lá pra safe Seguinte, ó Foi assim, ó Por isso que meu sonho É ter um Civic O meu sonho É ter um Civic Aí eu fui lá Dei uma moto Que eu tinha Um carro Financei um monte Peraí Só vou matar esse Pangaré aqui Nossa Pinei tudo Tá, calma aí Tá Nossa Mano Tá Só um pouquinho Só um pouquinho, rapaziada Vou explicar Como é que foi Essa questão Tá, beleza O sonho do Nandão Era ter um Civic, né Nandão foi lá Foi lá Guardou 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 E o Nandão E o Nandão Meteu um Civic Pá, beleza Um Civic 2008 Banco de couro Automático Pilé Pilé O Civicão Tem top Tá ligado Aí Olha só como é que era Meu turno de trampo Vou explicar O contexto inteiro Eu trabalhava Eu trabalhava 12 por 36 Eu trabalhava das 7 da manhã À 7 da noite Num trampo E depois saía daquele trampo E começava À 7 e meia da manhã E até às 7 e meia da noite No outro Então eu trabalhava 24 horas E dormia 24 horas Entendeu? E folgava 24 horas Na verdade não folgava 24 Folgava 12 Enfim E naquele dia Que eu tava de folga Naquele dia Eu trabalhei o dia inteiro Olha só Eu trabalhei o dia inteiro 12 por 36 Aí de noite Eu ia fazer um bico Numa casa noturna E daí no outro dia de manhã Eu ia trabalhar Aí eu ia trabalhar mais Ó 12 horas Da 7 da manhã À 7 da noite Da eu ia pra balada Das 11 às 7 da manhã E daí ia pro outro trampo Da 7 da manhã Da 7 da noite Mais ou menos era isso E daí naquela noite Eu ia tirar folga Eu ia tocar um colega E eu ia pra pra praia Passar um dia Dois na praia Porque né Tava Era minha folga Tá Beleza Peguei o civicão Né Civicão bala Né Fui lá Enchi o tanque do civicão Deixei o civicão No esquema Então tá Até aí tudo certo Né Nando vai trabalhar E depois vai pegar O civicão do Nando E vai trabalhar de novo E vai O que aconteceu? O Felipe Nando era É Eu trabalhava pra caralho Pra caralho Pra caralho Pra caralho Tá O que aconteceu? Vou explicar Vou explicar a situação A garagem lá em casa Cabem uns Cabe até hoje Uns 5 carros na garagem Mas é um corredor Então é um carro Atrás do outro Tá ok? Um carro Atrás do outro O que aconteceu? O Felipe tinha um gol Quadradinho Um gol Quadradinho Mas bem filé Roda 15 Pá Rebaixadinho Um filé Um gol Filezinho O que aconteceu? Cheguei em casa do trampo Tava o Felipe E um corpinho Tomando uma bebidinha E eu sempre atrasado Correndo E eu sempre atrasado Correndo Não sei O que o Felipe Meteu Que o Civic Era dele E o gol Era meu Pra fazer Uma onda Pra mim Não o Felipe Meteu não Cibicão ali Top Banco de couro Automático Rebaixadinho Pá Top O Felipe Meteu o louco Não Esse aí que cibicão É meu E o gol É do meu irmão Tá Beleza E eu nunca levei A chave do carro Sempre picava Porque o Civic Tava Aham 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 O que acontece? Torso Porque o Civic Ficava Tava atrás Eu pensei Não A chave tá ali Se o Felipe Força ele Tira o Civic E guarda Porque era A garagem Era Tá Beleza Tô Tô Voltando Tô Seis horas da manhã Minha mãe me liga Seis horas da manhã E eu voltando De cada ano que eu fui De cada ano trabalhar Chamada Minha mãe Eu pensei Alguém morreu Tá ligado? Certeza sim Pra alguém Pra minha mãe me ligar Seis horas da manhã Eu pensei Alguma coisa aconteceu Alguma coisa aconteceu Liguei E ela Fernanda Eu tenho uma notícia Pra te dar Eu pensei Morreu alguém O Felipe Pegou o teu carro Escondido E bateu Bem assim Eu falei Meu Deus Na minha cabeça Eu não tava nem Preocupado com o Felipe Até pecado Falar um negócio De Jesus Mas na minha cabeça Eu pensei Bateu Capotou Tá ligado? Moeu E daí não tinha seguro Eu tinha comprado o carro Fazia duas semanas E nem tinha condição De ter seguro Tá ligado? Passou um filme na cabeça Eu falei Meu Deus Eu vou matar o Felipe Quando eu chegar em casa Tá ligado? Eu vou matar o Felipe Quando eu chegar em casa Tá morto, né? O que aconteceu? Minha mãe sabe Do jeito que eu era Agora eu não sou mais Tanto estourado A minha mãe pensou Meu Deus O Fernando vai chegar em casa agora Vai matar o Felipe Cheguei Minha mãe liga pra polícia E conta a situação Ó, meu filho mais velho Pegou o carro do meu filho mais novo E eu conheço o meu filho mais novo Quando ele chegar em casa Ele vai matar o outro Meu Deus Eu cheguei lá A polícia tava na frente Da minha casa Já pra me acalmar Porque eu ia Eu ia arregaçar o Felipe Tá ligado? E ir bravo Porque eu Nossa, me fui dentro Trabalhando E o cara pega meu carro escondido Eu falei Ah, não Né? Ah, não Conclusão Chego do quarto O Felipe assim, ó Nunca mais vou me esquecer A cama Ele sentado assim Tá ligado? Ele sentado na cama Com as pés Morto Assim, ó Morto 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 Tá ligado? Morto Mas morto Morto Tá ligado? E a guria Apavorada A guria, tá ligado? A guria Deu com a lei Que coisa, né? O Felipe morde Ó, até mijado Devia tá Vai gambar Gambar Sabe? Uma coisa Tu tá bêbado Uma coisa O Felipe tava Na beira de coma Alcoólico assim Tá ligado? O Felipe tava Na beira Do máximo Do álcool, né? Do álcool O que que aconteceu? Quem teve que ligar pro guincho Domingo, oito horas da manhã Pra ir atrás do carro Quem? Nando Eu tive que ir lá Achar um guincho E ir lá e inchar o carro O que que aconteceu? O que que aconteceu? Tá ligado? Esses 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 valos assim Que divide a pista Uma vai E daí tem aquele valo No meio e divide O Felipe foi fazer um retorno E caiu com o carro ali Não foi nada Tipo Sabe? Não quebrou nada Não roeu o carro Não caiu na água Não é na grama, né? Pá Caiu Aí tive eu Que pegar um guincho Sabe? E todo aquele Entendeu, né? Tipo Pagar o guincho Eu tive que pagar o guincho Ai Tá Deixar o guincho Eu vou continuar Tá Vamos vendo aqui Entendeu? Não E o pior Vocês não sabem O pior Vocês não sabem Hein? O Felipe Quando caiu Com o Civic O Felipe Tava duro de bêbado O que que o Felipe fez Quando o Felipe caiu no valo? O que que o Felipe fez? Fala aí, rapaziada Vamos ver Hein? Fala o que que o Felipe fez Abandonou o carro Com os vidros abertos Tava garoando Era de manhã No inverno Com a minha carteira Porque eu deixei a carteira em casa Minha carteira no console Ele abandonou o carro Tipo assim Ah, que fode aí Vai lá e pega Como é que ninguém roubou? Sei lá, sabe? Meu Deus, cara Ai eu cheguei em casa Eu falei Não, não Tá ligado? Eu falei Não, abandonou o carro Porque ele dava bêbado Perder carteira Imagina Eu recém tinha comprado o carro Nem tava no meu nome ainda Tava no nome do outro cara Eu falei Cara, eu vou falar que roubaram Eu falei Meu Deus Né? Aí o que que eu pensei? O que que eu pensei? Eu, né? Falei Ah não Falei Vai me pagar Eu já disse pra mãe Eu falei Ó mãe O carro quebrou Ali o para-choque Os farol Essas coisas Eu falei Eu não quero nem saber O gol do Felipe O gol tinha um O Felipe tinha um gol Caixinha Com roda de zinco Não, cara Não, não é assim Fernando Né? Bá Elevei Pro cara Recondicionar o para-choque Recondicionar o farol Sabe? Fiz ele pagar o IPVA Que tava aqui Ia vencer Tudo bem Mas tipo Sabe Toda aquela Bá Tá louco Cara Continuou dormindo Também Também Ai Que resenha Cara Morreu Né? Mano Ó o cara Não tem A estudou Já era Né? Que doideira Né? Que doideira Né? Não Conclusão O Felipe gastou Três mil Na noite Não comeu Ninguém E ó Só se fodeu Só se fodeu E quando ele acordou Bá Eu não sei Se eu fui trabalhar Né? Mas Bah O Felipe Coitado Tá ligado Tudo Tá louco Mano Fiquei quanto tempo Tentei eu ficar ideia Com ele Ah Não sei Duas horas Não tem como Tá ligado Eu e o Felipe E nós briga Nós pegamos no pau Mas daí No outro É dois E depois Tá tudo certo É foda Tá ligado Boa Não tem como Né rapaziada Não tem como Né? Tipo É foda Tá ligado Rapaziada Pior E o pior Vou dizer um negócio Pra vocês Aqui entre nós Ó Ah rapaziada O Felipe não sabe andar de motos O Felipe não sabe andar de bicicleta Rapaziada Ó Rapaziada Tá rolando um Né? Um evento aí No PS5 Quem quiser participar Vou botar o link na Aqui no chat Ó rapaziada Se quiser ajudar o Nandão aí Ajuda demais Tá? Vou botar o link Aqui é barbadinha Tá em mais de 60% dos números Rapaziada Outra coisa também Tipo assim É irmão né? Por mais que a gente brigue E a ave e tudo Mas é irmão Caramba Eu amo meu irmão Não tem né? O Felipe é foda Assim é meu irmão Não tem? Caramba né? Família porra Tipo Quando eu levei o Felipe Pra trabalhar na noite No começo de segurança O Felipe também começou a trabalhar Porque daí O Felipe é mais velho O Felipe Quando eu levei o Felipe Pra trabalhar de segurança Porque o Felipe precisava De um dinheirinho e coisa Tá ligado? Isso eu nunca nem falei pra ele Ele nem sabe Até hoje Tá ligado? Até hoje Nunca nem falei pra ele Isso aí Mas quando eu levei ele Pra trabalhar de segurança Querendo ou não É perigoso Tá ligado? É perigoso Porque né? O cara se envolve Com tudo que é tipo de gente Confusão Briga Garrafada Tiro pra cara Entendeu? E quando eu levei o Felipe Pra trabalhar O Felipe foi como eu Tinha indo no começo Cru assim Sabe? Porque aí tem coisas Que tu vê lá Os caras te pegando O pau lá Bá que ali É feio Tá ligado? No começo No começo tu Bá No começo Tu te caga E eu tô falando sério Rapaziada Essas confusões Que tu vê na internet Os caras te pegando De pau Num bar Garrafada voando Uma coisa Tu tá vendo em casa Outra coisa Tu tá vendo de longe Assim Bá tá dando briga Outra coisa Tu tem que te meter No meio do bagulho É um negócio diferente Assim Não tô mexendo Nem nada Jamais Mas isso aí Não é pra qualquer um Tá ligado? Isso aí é um Ô mano Sabe? É cadeirada E tendel Isso aí Tu tem tensão E nas veias Correndo mesmo, né? E quando eu levei O Felipe pra trabalhar Eu já era Já era velho No bagulho Eu no começo Né? Eu nunca mais me esqueço Quando eu subia Pra cima do queijinho Com a mais alta No começo Lá no início Eu cruzava os dedos E ficava Não dá briga Não dá briga Cara Chegava a apertar O fiofó Tá ligado? E depois Um tempo Quando dava Aquela confusãozinha Assim Antes de começar a briga O certo de ela Era ir lá E, né? Eu não, não, não Calma, calma, calma Deixa brigar lá Deixa ele se brigar Pra nós chegar E, né? Aquela coisa E quando eu levei O Felipe pra trabalhar Eu já era Super experiente E o Felipe Tava iniciando Eu nunca nem falei Isso aí pro Felipe Então eu deixava O Felipe na porta Ou eu botava Os Felipe Nos lugares mais Tranquilos Porque o Felipe Não sabe Mas a preocupação Que eu tinha com ele Ele não sabe Nunca nem falei Isso aí com ele Tá ligado? Ah, vai dar briga Lá o Felipe Fica aí Fica aí Cuida O movimento da porta Alguma coisa assim Porque, cara É preocupante Tá ligado? Ó, mano Eu nunca nem falei Isso aí pra ele Mas eu ficava Muito preocupado É, Watson Eu trabalhei 10 anos, Watson 10 anos Mas trabalhava em tudo, Watson Cara Festa eletrônica Que não dava nada Rockzinho Não dava nada Mas já trabalhei Em bailão Tá ligado? Já trabalhei em bailão Já trabalhei Naquelas do bingueiro Assim, no interior Aqui tem Que tu almoça E depois tem o baile Já trabalhei em tudo, cara Já fiz o grano de tudo Já acordei de cara Ô, mano Já sabe? Já trabalhei em festa Tem tudo Uma coisa é tu separar a briga Do Tony Boy lá Um guri de 16 anos 18 anos Que eu ergo pelo braço E se eu xingar O cara chora Porque eu já xinguei guri Que nem o Tony Boy lá Que chegava a chorar Tá ligado? De xingar o mano Que tu tá fazendo Sabe? E outra coisa é tu Tu apartar a briga de homem velho De homem com barba na cara Assim Sabe? É uma coisa É uma coisa diferente É uma coisa diferente, né? Entendeu? Eu já Então É, no bingueiro Eu já trabalhei Então 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 é um bagulho muito complicado E eu nunca nem falei Isso aí com o Felipe O Felipe não sabe A preocupação que eu tinha Quando eu levava ele, cara Tá ligado? Deve de acontecer alguma coisa Eu me vindo, né? Uma alternativa Não cheguei a trabalhar ali Mas eu ia começar A fazer entrevista Tudo E daí fechou Depois, né? É, tio É que eu vendia dança Eu tô com o dinheirinho ali Meio que Na pilota, né? Eu queria um carrinho desse Mas Tá com 130 mil km Eu acho que a km não importa muito Eu tô olhando uns outros, né, tio Mas Sabe, né? Eu me manjo Aquela coisa toda Eu não quero me incomodar Eu quero um carrinho bom, né? Esse é 2012 Eu tô ali Um 2014 É até mais barato Mas daí Não tem o tetinho ali E pá, né? Esse aqui Esse aqui Achei de stay Eu também li Eu não se mirro ali Mas se mirro Ele não negocia, né? É meio que Não tem desconto Eu fui, né, tio Dinheirinho Aquela coisa Bora E aí E aí Widener Expressa Empresta o Pix Vé Vou pedir aqui Dê no like, rapaziada É Diferente, entendeu? Por isso que eu digo, rapaziada Eu ficava preocupado, né, irmão? É É É É, cara Eu já me meti em cada bocada Rapaziada Do céu Vocês não estão ligados, irmão Desse Esse aqui, né, tio Já é 2014 Dois anos melhor A quilometragem bem mais baixa Então a gente fica naquela, né? Entendeu, rapaziada? É, o bagulho aí é bem complicado Bem complicado, rapaziada Bora Dê no like, hein, rapaziada Quem não deixar o like é cordo Ai, pulei sem querer Não era aqui Por que que eu larguei a Duster? Porque eu quero pegar um Civicão, né? Ah, bom demais, Matheus Bom demais Bom demais, Matheus Eu quero meter investimento, Matheus Mas eu sou obrigado a comprar um carro top Sou obrigado a comprar um carro pra mim, cara Não aguento mais A Duster eu gosto pra caralho Por mim eu comprava outra Duster Mas daí no modelo novo Mas daí é muito caro, né? Mas é que não se viqueira É, uma vez eu também Bah, já tive umas situações Muito complicadas, assim Já tive Muitas situações Já tive muitas situações complicadas Tá ligado? Já tive muita situação E pra ganhar a bicharia Pra trabalhar das Doze horas e ganhar setenta pila Tá ligado? Aí trabalhava a noite inteira Doze horas Pra ganhar setenta conto E hoje em dia Graças a Deus A gente ganha mais do que setenta reais E, cara E eu tenho que agradecer A todos vocês Tá ligado? Porque se não fosse vocês, rapaziada Tá maluco? Nada disso seria possível Sacou? Se não fosse vocês, rapaziada Nada disso seria possível Sacou? Se não fosse vocês, rapaziada Isso é um Ô, mano Isso é um bagulho Que pra mim Isso aqui é muito gratificante, cara Tu tem noção Que eu consigo viver De jogar videogame, cara Isso é o quanto Tem gente que me pergunta Ainda não Tá terminando com o quê? Ah, cara Eu tenho um canal Assim no Facebook Eu jogo videogame Pá Mano Isso aí ninguém acredita, cara Vocês não estão ligados, irmão Vocês não sabem a satisfação Que é isso aí, cara Você não sabe a satisfação Que é isso aí, cara Poder falar que vive Do que tu Vive videogame Do que Cara, ninguém acredita, cara Ninguém acredita Cara, acho que o cara tá Boa Já olho, tá, Lucas? Já vou te agradecer, cara Como tu merece Valeu, hein, Lucas Obrigado Ai, ai, ai Morri, hein Ai, meu Deus da puta Ai, chega aí Ai, chega aí Salve, irmã Não, 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 não Cara, mas o bagulho é louco, hein Não, rapaziada Eu, eu Rapaziada Isso aí é muito louco, irmão Rapaziada Dê no like, hein Isso aqui é muito doido, rapaziada Isso aí é muito doido Vocês não estão ligados Cara, isso é coisa do outro planeta Rapaziada Mano, vocês têm noção Rapaziada, só um pouquinho Só um pouquinho Eu peguei aqui o controle Vocês têm noção Que eu vou conseguir comprar um carro Cara, eu vou financiar uma boa parte Ali, pá Mas tá ligado Olha a CB1000 Vocês têm noção Que eu comprei uma CB1000 de live De videogame Que eu realizei um sonho Que eu tinha Da minha vida inteira Jogando game Ó, cara O bagulho que chega Ó, cara Chega a arrepiar Até o boga, cara Chega a arrepiar até o boga Ó, mano Chega Vocês têm noção Que eu consegui comprar uma casa Com dinheiro de videogame Uma casa top Que ele nunca nem sonhou em ter Vocês têm noção Por causa de cada um de vocês Que tá assistindo aqui Por causa do Facebook Por causa Você tem Você consegue Consegue entender A complexidade disso, cara Mano É um bagulho que Tá ligado Você tem noção Que isso aí Mano É um bagulho que Ninguém acredita Tá louco, cara Tá louco Dá pra dar 5k Muito mais Muito mais Muito mais Muito mais, irmão Comprou um polo Quer vender o teu Jarva, Anderson Quer vender o teu polo? Já vou atualizar o Pix aqui Agradecer, tá? E obrigado, hein, Alex Obrigado pelas 75 estrelas Tamo junto, hein Você tem noção O que que é isso aí, cara? O Felipe não fala Quanto é que o Felipe ganha O Felipe é mais reservado Mas o Felipe ganha mais que médico, galera Tu tá ligado? O que que é isso aí? Nine Tô de boy Tem um R8 Só tu Sacou? Obrigado Obrigado Não Boa Não Que isso Tamo junto, Jonathan Obrigado pelas estrelinhas Você tem noção disso aí, cara? Ó o Tô de boy Tem uma R8 Que lá vale 500 mil reais, cara Do game Tu tá ligado? Por mais que Por mais que Tem a gente Acho que ele Ah, é pão no cu Não sei o que O jeito do cara Não sei o que A gente fica tentando Que nem eu fiquei brincando Cadê a R8 E zoando É, vendeu Não conseguiu mais pagar Brincando assim Mas, tá ligado? Tu tem noção O que que é isso aí? Não, cara Não, ganha muito Mike Médico, né? Ó, João Tá chegando perto, João Chegando perto Salve, meu querido Pra mais ou pra menos Brincos Tá ligado? Olha o Dom aí Mudou a vida do Dom, cara Olha que massa que é live Mudou a vida do Dom, cara Que felicidade Quando eu jogava viva com o Dom Há 5 anos atrás 4 anos atrás 4 anos atrás 4 anos atrás 4 anos atrás do Dom Era chaveiro, cara O Dom ganhava mil e poucas pilas Esse dia ele falou que ele tinha uma correntinha guardada Pra comprar um AP Ele, cara Eu nunca imaginei isso aí na minha vida Olha a felicidade disso Tá ligado? Olha a felicidade Porra, mano E eu fico feliz por ele, cara É um cara que eu gosto muito Tá ligado? Gosto muito 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 Por mais que ele e o Felipe Tentado Que ele tenha a diferença deles ali Mas é um cara que eu gosto muito Tá ligado? Eu tenho noção disso Que nem o Kez agora Que tá começando a O que eu puder ajudar o Kez Eu vou ajudar, cara O Cleo O que eu puder ajudar o Cleo Vou ajudar Sacou? Porque, cara Dá pra todo Tem espaço pra todo mundo, mano Dê no like, rapaziada Tem espaço pra todo mundo, saca? Pessoal, meu nariz Obrigado, rapaziada Obrigado pelo desenho, rapaziada Fiquem, tchau Tá rolando uma Uma ação aí de um PS5, tá? Quem quiser participar Vou mandar o link aqui, ó Ajudar o Nandão a meter o Civic Baba aí, ó E quem sabe você não ganhar o PS5 Ou 300.000 e meio no Pix Só digitar aí no link, ó Barbarinha pra participar Não, tem que ir atrás, né, cara? Do céu só cai chuva, né, Renato? Do céu só cai chuva, né? E olha lá Depende do estado que tu mora Nem chuva cai E outra, né? E outra, né? Se eu comprar o carro agora E não renovar o meu contrato E eu não conseguir pagar o carro E eu tiver que vender Cara O cara vende e começa de novo, irmão Eu não me apego muito nessas coisas aí É, porra O cara Acho que o bagulho é Ah, muito bem na hora É que o cara não tem mais paciência hoje, né? Ó, o cara tá voltando, Brabão Vamos ver se é Brabão, então É, Brabão Brabão de burro, né? Ó, o ano 2014 Tem o 2014 Agora é aquele 2012 com teto solar ali Mas eu não sei se eu pego 2012 Com teto solar Ou 2014 sem o teto Mesmo preço, quase Só que é dois anos de diferença, né? Então vocês têm noção o que é isso, cara? Isso aí pra mim é uma realização que vocês não... Meu Deus, cara Não vai... Tá louco Deixa o like, hein? Não deixar o like é corto também Vai tomar no rabo Brinks Ó aí, ó Já tem que tá... Pega com o teto Mas daí é, né? Não, vamos ver Não Já fazia muito tempo atrás Mas daí não tem teto solar, né, Felipe? Ó, ia ser um teto solar E é daquela cor que não pode falar, tá ligado? E o outro é 2012 Com teto solar Prata Mesmo preço, quase os dois Obrigado, Evandro Tamo junto, hein? Ah, mano Vai, vai É jogo de tiro, não é em corrida Bora, rapaziada Dê no like, hein? E aí, Giancarlo É, depende, né? É, aquela... A cor é foda, né? Como assim, Marcos? Por causa daquela vez que a gente matou eles lá Pra aquela vez foi viagem Pior que não foi na maldade mesmo Só como é que foi aquela treta lá Que a gente caiu Tudo no bombeiro Se matou Eles marcaram de cair lá, né? Eles marcaram de cair lá E fazer a fight no soco Só que o nosso time tava mal E o nosso time Pra ir nós e bem Nós tínhamos que matar pra galera E o que aconteceu A gente viu que a galera toda pulando A gente pensou aqui, ó Vamos pular aqui Onde a gente mata tudo Se ainda bem Eu morro de uma vez E daí era eles lá O que é que tá vindo? Meu Deus Meu Deus O outro cara não vai me ajudar mesmo Vá, cara Eu não tô me dando Esse cara tinha matado ele Olha só Olha só, cara A vida do cara Era pra mim ter botado o plate Aquela hora Mas daí o cara Ficava no plate Bota o plate Não bota o plate Bora É um desses dois aqui, ó Rapaziada Vou mostrar aqui, ó É esse aqui, ó Rapaziada Esse aqui, ó Esse aqui 2014 Só que é dessa cor aqui, né Que eu não vou falar o nome Esse aqui Esse aqui 2014 Parece que tá bem filé Vou lá olhar depois Né Ou esse aqui não dá Esse aqui é 2013 Com teto Mas é fora do preço Não tenho condições Ou esse aqui, ó 2012 Esse aqui Ou esse aqui Entenderam? Rapaziada Dê no like Bora Rapaziada É, por causa da cor, né Tem a cor aqui, né Mas que a nave é, né Mas não precisa ser bom pra fazer live Boca de Leite Pra fazer live não precisa ser bom, não Só que o 2012 dá pra ver que não tá bacana, sabe? Aquele daí ele tá com 130 em 2012 É, pois é Pouca cor, parece Rapaziada Dê no like Quem não deixou o like aí Bora deixar o like, rapaziada Sai dele no Nandão aqui Tô louco pra ir lá ver o carro lá E daí tem esse aqui também Mas daí eu não tenho dinheiro Não adianta Esse aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui Só que daí eu não tenho dinheiro pra comprar Vou mostrar aqui, ó Esse eu não tenho a bala Porque os caras vão baixar 2 mil E daí não dá Esse aqui, ó Esse aqui, ó Cadê? Eu não tenho a bala pra comprar esse aqui, né? Deixa eu baixar aqui pra vocês verem Esse aqui, ó Eu não tenho a grana pra comprar esse aqui Senão eu iria com esse aqui, né? Mas não adianta, rapaziada Eu não tenho E não vou fazer loucura também, né? Aqui, ó Esse aqui, ó Cadê? Eu não tenho a grana pra comprar esse carro aqui Senão eu compraria Olha, vou mostrar aqui pra vocês Esse aqui, ó Eu não tenho essa grana aqui Os caras não querem baixar o preço Esse aqui, ó Esse aqui, ó 2014 esse É que eles querem 73 pilas Eu não tenho 3 mil Se não comprava esse Não, não Não quer Esse aqui Esse aqui Só que eu não tenho a bala, não Bora, rapaziada Só que eu não tenho a bala Nem Daí não adianta Deu no like Espera dois meses Não, se é dois meses Esse carro não tá lá Faz muito tempo Ei, Murilo Dois meses Esse carro não tá lá Faz muito tempo Pega com roda, viu Boa Quatro, né Filipe não tem, rapaziada Filipe não tem Filipe comprou a casa dele, rapaziada Não vou Quero emprestado Manda aí, Flávio Não, não quero emprestado nada Deus do livre Compre o meu, Fernando E aí com o Filipe morrer Até da batida Não, mas até da batida Já morreu faz tempo, né Ah, eu já pesquisei, né Tô pesquendo faz horas Faz dias, né Eu vou olhar Sem compromisso, né Hein Eu vou Ah, teve piques, né Deixa eu agradecer aqui Eu vou olhar Sem compromisso, né, rapaziada Deu, não deu, não deu Né Teve piques aqui Sem compromisso Vamos olhar Se der, deu Se não der, não deu Ah, eu quero tanto Mas eu pago tanto É o que eu tenho Quer, quer Não quer Né Valeu Muito obrigado Quem é que mandou O sininho no pix aqui Deixa eu ver Cadê o Lucas Cadê tu, Lucas Fala comigo, meu querido Cadê o Lucas Boca de Leite Cadê tu, Lucas Fala com o Nandão Aqui, meu lindo Deixa eu aqui Atualizar a meta aqui Deixa eu botar aqui Deixa eu botar aqui Obrigado Obrigado Obrigado, hein, Lucas Já vou atualizar aqui Não, vou olhar Tenho dois cês pra olhar, né Né, Rafa? Tenho dois cês pra olhar O dinheiro tá na conta ali, né Só quer tanto, né, Rafa? Eu vou dar tanto Quem quer, não quer Valeu, né Não vou Bora, rapaziada É nóis, Lucas Muito obrigado, hein Já vou atualizar aqui a meta, Lucas Tamo junto, Boca de Leite Vocês são fenômenos, rapaziada Deixa eu atualizar aqui agora, Lucas Senão depois eu esqueço Muito obrigado, tá? Então a gente tá em Seiscentos e Dezessete Doze É, seiscentos e dezessete Deixa eu botar aqui Obrigado Eita, mãe Obrigado, tá, Lucas? Tamo junto, Boca de Leite Seiscentos e dezessete Eu falei, né Então vamos lá Seiscentos e dezessete Muito obrigado de coração mesmo, irmão Tu não tá ligado tanto Que tu me ajuda O tanto que tu me ajuda, Lucas 30 9 30 2022 Não Não, na verdade Eu vou falar como é que foi, tá? O carro era 74,900 Aí, pá Ficou naquele bagulho Deu dar meu carro Não dar meu carro Aí consegui vender o carro Aí eu falei Cara, é o seguinte, ó Tem o financiamento ali aprovado, né No nome do meu irmão E dava um total de 71 mil Eu falei, cara Eu tenho 71 71 Então ele tinha que baixar 3 mil Então ele tinha que baixar 3 mil Eu não quis 3 mil no real Mas é ali, né, rapaziada É baixar 3 pila Eu não sei como é que tá a situação de carro hoje em dia Né? É ali no Pix, né? Aquela coisa toda Eu vou dar uma grande parte Eu vou financiar uma partezinha Mas, né? Aí vai da necessidade dos caras Ah, é 3 mil, Fernando É muito dinheiro pros caras baixarem Mas, pois é Então Paciência, né? Boa Obrigado, Maxão Ah, mas aí sim Que não perde o valor Porque que Diz que é todos acima da tabela E diz que é um carro que Que fica bem de rápido Pois é Tudo certo, né? Mas o que eu posso fazer tá ali, né? Diz das minhas Diz das minhas Da minha realidade O que tá tá ali, né? Diz das minhas E aí, Fabricio Boa Onde é que é isso? Onde é que é isso, rapa? Onde é que é isso? Aí o cara falou Ai, mas esses 3 mil É nossa margem de lucro Eu fiquei pensando Não, não, não Parou Parou de migué Parou de migué A margem de lucro desse cara É desse 10k Que vai que quebra uma caixa Num carro desse aí O motor já tem que dar garantia Capaz que eles vão vender Um carro desse valor Correr o risco Pra ganhar 3 mil Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Sim, mas o carro deles Tá 10 mil Acima da FIP, né? Ah, mas aí Honda É acima da FIP Tudo bem Mas é 10 pau, né? Por mais que Capaz, né? É, não É, não É, não Tem, cara Olha isso Fala, Filipão Rapaziada Dê no like, hein E não deixar o like É corno Um corno Foi detectado aí, ó Um... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 E tem até um ano melhor Ou era um ano mais ruim, não sei Mas ele falou, ó, a moto tem que ser essa aqui inteira Pode ver, né? Mas esse é fato que é a vista, a loja ou a garagem Não, não, aqui não ganha nada, para A vista, na bucha Tu tá louco O cara tem que pagar até um bola pra atirar, rapaz Mas financiado ele também ganha a vista, né, rapaziada? Eu acho Quem sabe eu tô falando besteira, né? Eu não sei Rapaziada, dê no like, hein Dê no like Do que o financiamento é a vista, né? Não é a vista O financiamento, ah, vou dar O carro é 70 mil a vista Ou dou 70 mil Ou, ah, o carro é 70 mil Vou dar 50 e vou financiar 20 O cara é a vista, né? Ajustada Vant sem combustível Voltando pra rebatecer Fumei, cacadoto Fumei Não vai receber porque já é pré-aprovado de outro, né? Já é pré-aprovado Sei lá como é que foi É loucura, né, rapaziada? As cargas ganham dinheiro do carro de qualquer jeito, né? Boa Obrigado Não, não, não Vou financiar Vou financiar 10 mil, cara 10, 12 mil Ô, Ivandro Mas eu tenho um banco que se chama Cicred Até eu falei Falei, cara Me apavorei O que acontece? Eu ia Da outra simulação que eu vi Ia financiar 25 mil 25 mil ia ser financiado Desses Opa Eu ia financiar 25 mil Desses 25 mil Eu ia pagar Só 6 mil de juros É muito pouco, né? Pra 25 mil Financiado 6 mil de juros, né? Não é nada Ah, pode ser então Por isso que deu tão pouco Então, Ivandro Valeu um pouquinho, mano Deu baixo Cheguei Dê no like, rapaziada Rapaziada Exclamação zap Quem quiser concorrer e ganhar um PS5 Ajudar o Nandão aí Um PS5 ou três e meio no Pix Exclamação zap Exclamação STG, meu querido Ou exclamação PPSH Não, difícil Que loucura, né? Exclamação O K está se aproximando Realocando a zona segura Relega de armamento Ao caminho Soldado inimigo por perto O K está chegando O K está chegando O K está chegando Meu Deus O K está ali, mano O que você está fazendo aí? Ué, está dando O K está embaixo de mim, cara Vai, irmão Você é louco da cabeça Ô tio, eu já dei um bisu ali Eu curti o carro tudo, né? É que na verdade Eu não falei preço assim A vista Meio que a vista, né? Mas eu queria que tu olhasse o carro para mim Né? Não, Nandão Se tu fala que é bom Eu vou, né? Se não, aí Meu tio vai fazer uma avaliação para mim Pelo menos Vou far muito Não dá, é Vou far muito Aham Tipo assim Tu tomou mal Tu tomar o bagulho E não ficar, né? É muito roubado isso aqui Opa Tem que estar de goste Temos um goste aqui, rapaziada Temos um goste Ele ficou parado um segundo Por isso que ele foi pego no Do coisa, ó Um segundo, ó E isso é legal do goste, ó Vocês viram, né? Vocês viram, né? Ele ficou parado um segundo Ele pingou no mapa É isso aí Perfeito, goste O banco tem um Voltando para gravar a CT Volta a nova zona segura O cais está se aproximando Só tem cinco Acaba com isso De uma vez por todas Dê no like, hein? Ah, derrubei o cara Nenhum inimigo foi acertado Ah, bom Ah, bom Ah, bom Tá de goste Aqui vai ter embaçado, rapaziada Temos um ghost aqui Vou pegar o carro, vamos fazer uma loucura de amor Loucura de amor Eu e você, bebê Eu e você agora De ghost, tá de ghost Vamos ver que não tem um AC-4 semelhante Onde está você? Onde está você, meu querido? Precisamos do veículo Rapaziada, que não deixar o like Gosta de dar o visual Ah, não manjo não, Elton Se eu tivesse que apostar, eu apostaria dentro daquela casa ali Cadê você, meu bebê? O cara guardou hein, porque não é possível que eu guardei um vanter Peguei o cara que é vanter Gê, 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 G Bora rapaziada Bora que bora Dedo no like GG E que permaneceram na live Na Nova de Base, hoje um pouquinho mais cedo Vou ali ver o caranga, vou mandar as fotos ali Rapaziada, eu tô rifando em um PS5 Quem quiser ganhar rapaziada Participar tá aqui Esse PS5 novo É exclamação zap, vou botar o link É 15 reais, mais barato que isso Olha, tá bom Quem quiser ajudar o Nandão Opa, não era isso aqui não Alguém digita exclamação zap aqui Ajuda o Nandão Aqui eu copiei e colei o bagulho Ajuda o Nandão, rapaziada, estamos com mais de 60% Estamos chegando a 60% do número Barbada, tá Muito obrigado a todos aí Rapaziada, vou dar um rostezão lá no Cleo Digita exclamação zap, vai dar o link na tela Vamos ajudar o Cleozão lá, o Boca de Leite Tá bom rapaziada, muito obrigado aí pela Pela moral Au Au Deixa eu ver aqui o Cleo Mais conhecido como Dalby Dal Quer dizer, olha a bomba Tá bom rapaziada, muito obrigado a todos aí de coração Coração, isso tá aqui ó Isso, ajuda nós aí rapaziada E vamos que vamos, tá meus lindos Muito obrigado a todos A gente volta A gente volta hoje às 19, beleza? Então vamos Aqui ó Muito obrigado rapaziada Chega lá no Cleo, fala que vem do Nando E vamos que vamos Um beijo no coração de vocês E até de noite, tá E jezada Fiquem com Deus, meus queridos É nóis Falou Meus bebês Chega lá Fala que vem do Nando Na live do Cleo